Olá pessoal tudo bem com vocês? Estou com um problema nesse Versailles aqui pessoal é o motor AP 1.8 eu até já comecei a desmontar ali algumas coisas mas eu quero mostrar para vocês o seguinte porque que eu estou desmontando aqui e vou retirar o cabeçote essa borra branca aí ó a junta do cabeçote deu problema aí entrou água para dentro do óleo olha só a marca branca aqui é água misturada no óleo aí tem aqui a vareta também o óleo a cor que está o óleo não trouxe de leite né então o que aconteceu a junta deu problema aí queimou apodreceu ela dá problema e acontece isso aí começou um falhamento eu fiz um outro serviço nele uma vez aí ele ficou parado eu fiz um serviço no motor de arranque e aí ele ficou com ele começou a falhar um pouquinho ficou falhando falando e foi aumentando resultado que eu percebi a falhação não achei nenhum defeito em vela cabo de vela nada e aí que resultado foi experimentar puxar a vareta e o óleo nessa cor então o cabeçote está variado o que eu vou fazer vou desmontar ele então para a gente fazer isso aqui tem que desmontar um punhado de coisa aqui inclusive aqui embaixo do coletor da escape com o escapamento aqui ó tem seis parafusos é o mais difícil para tirar daqui eu comecei a desmontar arrancar aqui o TDI dele depois vou arrancar aqui a capa da correia já coloquei ele ali no acho que não dá para ver tem muita coisa na frente aí eu já coloquei ele lá no ponto lá no volante lá ó os pistões em PMS aqui o primeiro e o quarto eu vou arrancar aqui agora aí eu vou mostrando as partes aí para vocês aí e depois eu vou ter que soltar o óleo lá né para tirar o óleo velho provavelmente vai sair muita água lá misturada com óleo então vamos continuar o serviço aqui para arrancar essa capa soltar esse parafuso mais dois aqui e aí eu vou soltar esses aqui de cima da tampa também eu vou tirar esse parafuso e aí soltar aqui em cima é o da tampa de válvula né mas ele prende essa capa da correia dentada aqui ele prende aqui junto aqui eu vou soltar todos eles aqui ó soltar todos vou tirar aqui os cabos de velas também pessoal que eu estava esquecendo deles e soltar essas duas mangueiras aqui também para a gente poder remover a tampa de válvula também que eu já soltei o TB pessoal vou remover ele aqui também ele sai e divide em duas partes deixar ele por aqui aí vai sair essa peça tampa da correia tentada aqui vou tirar essa friso aqui friso né ajuda a prender a tampa aqui aí agora a tampa de válvula sai aqui tem esse fritor aqui que tá tudo sujo também aqui tá o água tá cheio de água aqui ainda então agora aqui é distorquear os cabeçote que são oito parafusos torques tá cheio de óleo aqui mas é parece um torques então eu vou distorquear aqui esse cabeçote soltando os oito parafusos vou soltar aqui a correia dentada é aqui ó essa parte que o tensionador aqui para tirar a correia e em seguida puxar ali o cabeçote para cima para tirar a correia é só bombear aqui essa porca do tensionador empurrar e empurrar ele a correia já tá fora aí tem um parafusinho que prende aqui é uma dessa capa aqui também vou tirar ele aqui depois distorquear o cabeçote ali é para soltar o cabeçote pessoal a gente vai soltando intercalado não pode vir apertando tudo de um lado só e nem do outro lado tem que vir soltando intercalado vai pessoal a história de pedir para vocês pessoal se inscrever no canal Opsina Pranac dá uma forcinha para gente aí se inscreve lá dá um joinha se você achar merecimento eu agradeço vocês todos aí valeu pessoal então aqui eu já soltei os parafusos são dez parafusos estão todos melados com óleo misturado com água eu vou remover todos eles aqui e aqui para soltar a gente soltar cruzado né foi o que eu fiz aqui e aproveitar também falar para vocês que eu tenho a intenção aqui é o seguinte como o cabeçote como deu problema deu problema esse problema aí no cabeçote aí da junta queimar apodreceu não sei eu estou desmontando para ver o que aconteceu então a minha intenção é a seguinte pessoal aí já aproveitar já fazer troca dos retentor de válvula eu não pretendo levar para a retífica eu vou avaliar todo o cabeçote eu já fiz esse serviço em outros carros aqui que a gente usa aí de tirar né fazer uma limpeza tudo certinho e remontar de volta e funcionou está funcionando então a minha intenção é essa é trocar a junta e trocar os retentores de válvula porque ele já joga uma fumacinha principalmente quando ele está parado da primeira partida da manhã né ele joga aquela fumacinha para trás é o retentor de válvula aqui que está deixando passar óleo então ele acumula um óleo lá no pistão na hora que da partida ele queima lá então a intenção é essa fazer troca dos retentores de válvula e da junta de cabeçote agora se não se houver um problema de o cabeçote está com algum problema de corrosão muito assim então acaba tendo que ir para a retífica aí já é um serviço que vai demorar um pouco mais mas aí eu vou esse vídeo é para mostrar para vocês o problema que gerou e vou chegar ali quando eu tirar ali o cabeçote ver o que aconteceu e depois quando eu consertar fizer o reparo necessário aqui então eu vou mostrar para vocês o serviço que eu fiz e o resultado que deu aí pessoal agora o cabeçote já pode sair daqui ó já está tudo solto tá na mão depois eu vou mostrar como que ele ficou dá uma analisada agora aqui o que aconteceu aqui já deu uma enferrujada aqui tá cheio tem água dentro ó água aqui aqui essa junta estava passando compressão de um lado para o outro aqui um pouco ela deu uma queimada aqui aqui também nessa parte ali ó e aqui ó nessa ponta acho que foi aqui que provavelmente passou a água aqui também ela deve ter passado também por aqui então foi isso a junta ela queimou tá bem tá bem pudre aqui ó apodreceu também né tá até arrancando os pedaços então o que que eu vou fazer aqui vou remover essa ajuda daqui fazer uma descarbonização desse pistão limpar tudo aqui fazer uma limpeza no cabeçote vou mostrar ele também como que ele ficou ali como que ele está aqui está o cabeçote carbonizado também mas como eu falei antes como ele não não serveu é assim como disse não não deu aquecimento superaquecimento a gente percebeu o problema e o carro estava normal da normal só estava falhando né por causa já é por causa do problema então eu acredito que tem a chance de fazer uma boa limpeza observar se não tem corrosão aqui e só fazer uma troca de junta aí pode voltar a funcionar vamos aguardar aí para ver o resultado depois eu vou fazer uma limpeza aqui lá no bloco vou desmontar aqui o coletor aqui e aí quando eu trocar essa junta já pode trocar essas aqui também e aí a gente volta depois aí pessoal depois de arrancar um monte de parafuso aí sim tem os parafusos coletor aqui de admissão então primeiro tem que sair ele certo para depois conseguir tirar esses dois depois que está aqui debaixo dele aí depois sai esse aqui ó um pouco ruim de sair aqui aí aqui está o cabeçote essa junta daqui do coletor de escape desse motor AP é individual cada cada saída dessa aqui tem uma junta uma junta metálica uma junta metálica essa aqui e aqui está a junta do coletor de admissão então pessoal agora é fazer a limpeza vou ter que comprar essas peças mandar vim essas peças vai demorar alguns dias então esse vídeo vai ser somente para a gente chegar no problema mostrar para vocês aqui o problema depois quando a gente for fazer a remontagem aqui e o acabamento final ver como ficou o resultado final eu deixo um outro vídeo aí para vocês pode demorar alguns dias aí eu vou ali soltar o óleo agora do kart então eu já vou deixar esgotado é porque está pode estar enferrujando né como já tem alguns dias que aconteceu isso então eu já tenho está enferrujando aqui enferrujando aqui nos camis aqui ó do comando de válvula tem um pouco de ferrujinha aqui uma crosta de ferruj então eu vou fazer uma limpeza para deixar tudo certinho só aguardar as peças chegarem para fazer o reparo total aí pessoal vou tirar aqui a porca agora aqui do kart do motor aqui para ver o que que vai sair ali dentro a água é óleo mas vai ser uma bagunça e a água misturada com óleo para vocês verem aí ó a mistura a água e o óleo o óleo fica nessa cor cinza né então eu vou esgotar todo o óleo aqui já deixar limpo né o o kart aqui para quando eu fizer o reparo lá do cabeçote tudo certinho colocar um óleo um óleo novo aí então é isso que vai acontecer pessoal passou água para o óleo ou vice-versa há óleo para a água no caso aqui passou água para o óleo certo o reservatório de água lá não teve não tem nenhum vestido de óleo dentro foi a água que entrou por dentro do óleo então vai acontecer esse fato aí então pessoal vou deixar escorrer bem esse óleo aí essa mistura aí de água e óleo depois a gente já faz toda a limpeza aí do kart certinho para poder colocar um novo óleo depois que fazer o reparo lá em cima tá terminando ali já tá quase acabando agora começa a aparecer um pouquinho de óleo mais escuro lá junto com o branco então pessoal o vídeo é isso que eu queria mostrar para vocês o problema que deu aqui que eu também eu sabia do problema mas até onde ele tinha ido eu não sabia agora eu já entendi que dá tem grande chance de eu conseguir só fazer a troca da junta toda a limpeza aqui do bloco dos pistões aqui e lá o cabeçote trocar o retentor de válvula essa parte é a parte difícil de tirar esses seis parafusos mas com o jeitinho dá para fazer eu agradeço vocês que estarem vendo aí se inscrevam no canal fazendo uma gentilidade e a gente se fala em outro vídeo aí valeu pessoal